Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental. Bomba no Fluminense, segundo o Vitor Lessa, os empresários do Fluminense, os empresários do Cano, receberam sondagens do mundo árabe. O Cano, para mim, é o melhor jogador em atividade nesse momento no futebol brasileiro. O que esse cara, a bola bate ali e ele faz gol, é algo impressionante. E a gente sabe como funciona, vai abrir a janela e aí multa, dinheiro. Hoje o Cano não recebe um salário astronômico no Fluminense, tanto é que foi uma grande oportunidade de mercado. O Fluminense paga 450 mil no Cano e aí, no final do ano, ele vai querer um reajuste. Mas eu penso, cara, ele está super valorizado. Ele é um cara que se realmente esperar mais um pouco até o final da temporada, as propostas vão triplicar por ele. E ele vem fazendo a melhor temporada da carreira dele. A melhor temporada em números de gols. A melhor temporada em participações de gols. Pode ganhar títulos com o Fluminense. Pode se tornar ídolo da torcida. Então tem vários conjuntos que faz o Cano não querer sair agora. Mas a gente sabe, empresário e jogador, às vezes andam em linhas diferentes. Ah, o cara, eu quero ficar e tal, mas o empresário fala, ó, mas você tem que sair. Olha essa proposta aqui. Então você tem que ter a sua independência financeira. Ah, Diego, mas o Cano já é bem resolvido financeiramente? Cara, mal ele não é. Mas ele não está bilionário quanto a maioria do que vai para o mundo árabe. Ele não está. Tanto é que no Vasco, quando teve salários atrasados, o único que recebia era o Cano. Porque quando ele chegou no Brasil, ele não tinha recursos para se manter. Então se você olhar o passado do Cano, ele não é um cara ainda que está com dinheiro sobrando. É, mas também não está pobre. Mas não está com dinheiro sobrando. Então o Fluminense tem que ficar de olho. Porque realmente pode ter uma sondagem e uma proposta efetiva do mundo árabe. E mesmo sendo que a multa seja alta, o Cano hoje é um jogador mais falado do futebol brasileiro. E aí, torcedor, você teme por isso? Ou não, está tranquilo? Confia na gestão do Mário Bidecô? Deixe aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal. Porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. E deixar vocês informados de tudo que acontece no Noticiário da Boa. Abraço!